Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novela Cecília, nesta terça, na novela Carinha de Anjo. Nunca mais eu vou sair do seu lado, eu só vou viajar com você dentro da mala. Tem alguma coisa? Ainda não, mas é questão de tempo. Eu sou grande, hein? Tem que ser uma mala de 10 tamanhão. Seja discreta, hein? Se alguém descobre que a gente tá aqui, pau pau missão. A ideia da irmãzinha Cecília, pra gente ter o que fazer até a água do colégio voltar. Solta isso, não vai ser o único. O vídeo ainda não acabou. Para não perder nenhuma chamada da novela, inscreva-se no canal Novelas e Cia. Então, Madre, o assunto é familiar, mas como ele envolve o colégio, eu quis vir pessoalmente. Então é nosso dia de sorte, Fabiana. Olha o que eu achei. Agora, Padre, se me dá licença. Olha, Madre, me desculpe, mas não é isso, não. Alguém abriu as torneiras do banheiro durante a noite. O pedido que eu tenho a fazer é sobre a irmã Cecília.